Abertura Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões A ponta contra o chapado O meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu nalto no monumento No planalto central do país Viva a bosta! Viva a bosta! Viva a balhosa! Viva a bosta! Viva a balhosa! Viva a balhosa! O monumento é de papel Carmelho em prata Os olhos verdes da mulaca A cabeleira esconde atrás da verde mata O luar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga Estreta e toque O joelho, uma criança sorridente Rei morta estende a mão Viva a mata! Viva a bota! 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 Má, 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 má De virar sem má, má, má De virar sem má, má, má Má, má, má O mundo é o fico da força Em que o barbeiro está na força Em que o barbeiro está na terra da roça Porém O monumento é bem moderno Inicinado do governo do reterno E tudo mais vai pro inferno, meu bem E tudo mais vai pro inferno, meu bem Viva Vanda, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Viva Vanda, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Obrigada.